Bom dia, Moistur. Bom segundo ano. Vamos para o nosso aulão de hoje. Vou começar com o nosso primeiro assunto da quarta unidade, que é o substantivo próprio e comum. Substantivo próprio é nome de pessoas, nome de lugares e nome de estado, certo? Aí são nomes próprios. Substantivo comum, sempre com letra menúscula, é isso? Lógico, se começar com uma frase, bola, lógico que vai estar com letra maiúscula, né? Porque é começo de frase. Mas, substantivo comum é nome de animais, de frutas, de verduras, de flores, de rosas, não é isso? São substantivos comuns. Próprio, não é isso? São Paulo, é nome próprio. Lápis comum, tá certo? Então, Ivo gosta de jogar bola. Ivo, substantivo próprio. Substantivo comum, bola, tá certo? Aqui, o outro assunto é letras iniciais maiúsculas. Então, aqui, letras iniciais maiúsculas. Quando a gente começa uma frase, tem que ser com letra maiúscula. Como eu falei aqui, Ivo é nome próprio e a gente começa com letra maiúscula. Não é isso? A bola, então, A maiúscula. A gente está começando uma frase, é com letra maiúscula. Nome de pessoas também com letra maiúscula. E também, aqui, quando eu falo início de frase e nomes próprios, sempre com letra maiúscula, certo? O outro, vamos ver o substantivo. Masculino e feminino. O substantivo masculino, eles têm uns artigozinhos para a gente identificar. Aqui, o O no singular, OS no plural, UM no singular e UNS no plural. Então, eu tenho aqui um exemplo. O avião. Os aviões. Não é isso? O leão. Os leões. Não é isso? Um abacate. Certo? Um abacate. Porque aí eu estou falando em quantidade. Eu estou falando de um abacate. Então, UM, o abacate. O abacate é feminino. Ou é masculino. Como que a Vera está falando, só do feminino. Então, UM é masculino. Certo? Agora, vamos ver o feminino. O feminino vai ter os artigos. A e AS. UMA e UMAS. Então, aqui eu tenho O leão. Então, é o quê? Masculino. A leoa. É o quê? Feminino. Então, UM leão. Então, eu estou falando em quantidade. É UM. Então, é o quê? Masculino. UMA leoa. Uma só. Então, ó. É feminino. Está certo? Então, a gente tem que ver. Quando temos os artigos O, OS, UM, UMAS, são masculinos. Quando tiver os artigos A, AS, UMAS e UMAS são femininos. Feminino. Porque esses UM, UMAS e UMAS são o quê? Quantidade. Está certo? Aí, a gente vai identificar. Aqui, ó. O lápis. Então, ele é o quê? Masculino. O quadro. É masculino. A cadeira. É o quê? Feminino. A camisa. Feminino. Certo? O papai. A mamãe. O macaco. A macaca. Então, a gente vai identificar os objetos colocando os artigos. E os animais também para formar o pazinho com o feminino também dos parentes. Não é isso? Primo. Prima. Não é isso? Irmão. Irmã. Vovô, vovó, titio, titia. Então, também pode colocar os artigos na frente. Está certo? Outro assunto que nós também tivemos foi o som nasais. Que é com tio. Eu tenho em cima da letrinha A ou O. Então, eu tenho aqui A, 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 A e O, Certo? Então, temos aqui Rã, Lã. Não é isso? O A, Pão, Mão, Avião, Caminhão. Não é isso? Mãe, Põe. Temos aí. E temos os outros. Não é isso? Que é com o somzinho nasal. Não é isso? Que é a família do A. An, An e do Em, com M. É isso aqui. Fica com o som do tio. Fica An, Jó, Tempo. Aí você tem que prestar bastante atenção que o tio só vai em cima da letrinha A ou da letrinha O, certo? Os outros não tem tio. An, Jó, não tem tio. É a família do An. An, Em, In, O, Um. E Tempo. Tem aqui outra famíliazinha que é do M. Também o mesmo sonzinho. An, Em, In, On, Um. É só prestar atenção. Tá certo? Outro tem os substantivos. No diminutivo e no aumentativo. Vocês aqui no diminutivo, é quando a gente fala bem pequenininho as coisas, a gente fala com carinho. Não é isso? A gente sempre coloca quando é pequenininho. Aí eu tenho aqui. Mesinha. Sempre vai terminar. Pra vocês, o tio Bela sempre colocou com Nha, certo? Porque tem outros diminutivos com outros finais. Mas, que a Bela só está colocando com Nha. Mesinha. Mesinha. Cadeirinha. Lapisinho. Não é isso? Leãozinho. Não é isso? Bolinha. Carrinho. Então, estamos no diminutivo. No aumentativo, sempre vai estar com ÃO. Mas, lembrando que, algumas palavras, como caminhão, termina com ÃO, mas não é o aumentativo. É a palavra caminhão. Certo? Pão. Não é o aumentativo. É a palavra normal. Então, tem que prestar atenção. Quando lê a palavrinha, circula a palavra que está no aumentativo. Aí, tiver lá a palavra caminhão. Não está no aumentativo. É a palavra dele, né? Caminhão. Não é isso? Então, não é. Então, amigão. Está vendo? Amigão. É um amigo grande, né? Aquele legal que dá para todo. Não é isso? Amigão. Dadão. Não é isso? Vamos ver agora os substantivos no singular e no plural. Certo? No singular, você só fala um. Um só. Certo? Mas, temos aqui a palavra bola, jardim, flor, cartaz e farol. Em algumas palavras, vocês vão ver que a gente está colocando, vai mudar. Tanto a gente vai acrescentar, como a gente vai tirar. Certo? Como vocês vão ver aqui no plural. Então, eu tenho aqui bola no singular e eu coloquei aqui bolas no plural. Eu só acrescentei o S. Somente. Só coloquei. Eu não tirei. Eu coloquei o S. Não é isso? Dados. Lápis. Lápis. Já tem um S no final. Eita! Como é que eu vou fazer? Vai ser o artigo. A gente não teve aqui, ó. Os lápis. Certo? Não é lápis C. Não. É só vai mudar o artigo. Tá certo? Quem me fizeram essa pergunta. Eu estou tirando a dúvida agora. Agora, temos aqui, ó. Homens. Sabe que o plural de M, não é isso? Porque aqui tem um jardim. Então, aqui, ó. Vai trocar o M. Vai colocar N, S. Então, o plural de M é N, S. Jardins. Pudins. Não é isso? Bombões. Então, aqui, homens. Então, eu vou tirar o M. E é só no final, viu, gente? Só no final que a gente vai trocar. A gente troca aqui. Aí, eu tenho aqui, flor. Termina com R. Quando se termina com R ou com Z, a gente vai colocar E, S. Então, aqui, flor. Flores. Colher. Colheres. Não é isso? Cartaz. Cartazes. Luz. Luzes. Então, eu coloco o E, S. Então, as palavras que terminam em R, E, Z, nós colocamos E, S. Temos o plural agora de farol. Lembre que tem muitas palavrinhas de farol. Eu estou tirando o L do final e vou colocar I, S. Certo? Lembrando que vai ganhar um acentozinho agudo. Certo? Farol. Farol tem anzol. A gente vai tirar o L e vai dar anzóis. Certo? Temos aqui, palavras com M antes de P e B. Lembra que eu falei mamãe, papai e o bebê. Então, sempre a letrinha M vai juntar de P e B. Então, eu tenho aqui, ó, trampó. Olha a letrinha Samba. E nas outras, eu coloco a letrinha M. Eu tenho aqui, ó, banda. Onze. Tá vendo? Então, lembrando que M antes de P e B. Nas outras, colocamos a letrinha M. Vamos para o nosso último assunto, que é verbo. Então, aqui eu tenho o carro caiu. Verbo é o que a pessoa está fazendo ou algum objeto aconteceu com aquele objeto. Então, aqui, ó, o carro caiu. Então, caiu é o verbo. Bia tomou o suco. O que foi que Bia fez? Tomou o suco. Então, tomou é a ação que Bia fez. Então, verbo é uma ação. O que acontece? Tá certo? Então, terminamos nossa aulinha, né, de hoje, de... Nosso aulão, né? Desculpa, gente. Nosso aulão de português. Tá certo? Beijo. Bom estudo.